Bom dia Adão, bom dia a todos os ouvintes da DBC. Em primeiro lugar, cumprimentar a DBC pelo mega show ocorrido no domingo lá na cidade de Ibaté. E dizer que ontem na Câmara Municipal o vereador Júlio César lançou um desafio a nós, de nós contarmos com o seu voto, aliás um grande desafio, porque o Júlio César é um grande vereador, campeão de votos nas eleições deste ano e que recebeu o convite do prefeito eleito, Paulo Otomani, para compor o seu secretariado como secretário de Planejamento e Gestão. E o Júlio disse que independente dele aceitar esse convite ou não, ele estará na Câmara no dia 1º de janeiro e que vai nos apoiar para ser o próximo presidente do Legislativo no BN 2013 e 2014. Nós tínhamos já 18 assinaturas, com a do julho 19. Temos certeza que mais dois vereadores que ainda não assinaram estarão conosco e vai se confirmar aquilo que nós dissemos à DBC, que a partir de janeiro, com os 21 vereadores, nós estaremos assumindo a presidência da Câmara Municipal para fazer um mandato independente e valorizar o poder legislativo. E o apoio do futuro presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinhos Amaral, também para que Júlio César possa se tornar um deputado estadual para São Carlos é muito grande. Houve uma grande união do PSDB com o DEM, que foi vitoriosa nas eleições deste ano. E nós vamos manter essa união. O Júlio César é o nosso candidato, é o candidato do vereador Marquinhos Amaral a deputado estadual e o Lobineto é o nosso candidato a deputado federal. Nós achamos que São Carlos precisa voltar a ter força política na Assembleia Legislativa e também no governo federal. Então, nós queremos agradecer o Júlio pelo apoio que nos deu na tarde de ontem na Câmara Municipal e dizer que nós seremos um soldado da sua candidatura, juntamente com a candidatura do Lobin, para que nós possamos fortalecer ainda mais a nossa cidade com um novo governo que se inicia a partir do dia 1º de janeiro, com novas ideias, nova mentalidade, novos projetos. Eu tenho certeza que o Paulo Otomani será um dos grandes prefeitos que São Carlos já teve, porque uma pessoa que luta durante 20 anos para ser prefeito da sua cidade, ele não vai errar, ele vai trabalhar muito com uma bela equipe e vai fazer o maior governo que São Carlos já teve.